E aí está o árbitro François Fernandes da Silva de Roraima, autoriza o início de partida, começa Remo e Central, Central e Remo, emoções da Copa do Brasil aqui na tela da RBA, a mais esportiva da cidade. Leão paraense, patativa do Agreste, tentando a passagem para a segunda fase da Copa do Brasil, depois do 0x0, semana passada lá em Pernambuco. Veja aí, primeiros movimentos de bola, Celso tentou ali, o Humberto, quem chega é o Maurício Oliveira, se apresenta aí o Camisa Medusa, o Levi. Aí a chegada do número 10, o Doda pelo time do Central, e aí o Edu Chiquita, a bola chega até Xavier, Xavier para Chiquita, lá vem Xavier, hein? Tá aí o Central chegando, lançamento feito ali rapidamente para o Camisa, número 10, que era o Doda, apareceu a zaga remista na primeira pontada perigosa do ataque centralino lá de Pernambuco, hein? A boa jogada ali iniciada pelo Edu Chiquita com o Xavier na conexão, e o lançamento ali para o Doda, obrigando a zaga do Remo jogar a bolinha remista lateral. Tá aí o Cicinho, barata cabeçou o Busca, vai lá o Marcelo Maciel, até agora para cima do Central, olha aí o Central com o Doda, ali calcanhar, aí a bola não chegou. Quem domina ali é o Marlon pelo Remo, a bola lançada aqui para o Levi, chega Everton, Everton e Levi, tá aí o Pedro Levi, o Camisa Medusa, Pedro Levi, Pereira Paixão. A bola está aí com o Diego Barros, o que tem nome de embaixador, Diego Rodrigo de Oliveira, Medeiro de Barros, lançou aqui para o Maurício Oliveira. E aí barata, Maciel, barata, boa transação, Remo tentava chegar, não chega lá na intermediária do Central, daí o Nelciano Cicinho. A bola era ali jogada para a chegada do Camisa Número 10, remista, o Lenilson. Apareceu o time do Central, que me parece melhor postado em campo até aqui, neutralizando bem ali as jogadas de armação, as articulações de meio campo, não permitindo a conexão com o ataque remista. Outra vez a presença do Diego Barros, daí Diego Barros, tenta sair para o campo de ataque, lá vai Diego, meteu ali para o Camisa Número 11. Tá chegando lá o Everton, bom momento, levantou a galera azulinho, cruzamento na área, bola passou do Marcel, não chega no barata, afastou a zaga do Central. Veja aí de novo a jogada do Everton, na primeira pontada perigosa de ataque do Remo, cruzamento, cruzamento violento, né? O Marcelo Maciel passa batido e o Barata também não alcança. E a galera remista acorda, hein? Começa a incentivar o time do Remo, você sente aí, você acompanha o clima do Mangueirão. Mangueirão sequinho esta noite, cenário totalmente diferente daquele encharcado de muita chuva no último domingo. É um teste também, é um cenário novo para que possamos avaliar melhor aí o time do técnico Arthur Duarte de Oliveira. Se esse time joga também no campo sequinho, olha aí, Maurício Oliveira. Fica sem opção, tá chegando lá o Camisa Número 4 da Silva. Da Silva e o lançamento feito lá para o Cicinho, veio ali a conexão para o Marcelo Maciel. O árbitro vai dar falta, favorecendo ao Clube do Remo. Estamos passando de 3 minutos, primeiro ato de espetáculo aqui no Olímpico Monumental, 0 Remo, 0 Central, Copa do Brasil. Muito mais emoção para você aqui na tela da RBA, a tela mais esportiva da cidade. 6 e 50, 10 para as 7, o Camisa 13. Às 11 e meia você tem logo o Esporte Total. Na sequência o Bola Eletrônico. O melhor do Esporte também aos domingos, com o Bola na Torre, a mesa redonda mais esperada pela galera. Aí o da Silva tem dificuldade para sair jogando. Acabou valorizando a jogada, recebendo a falta que o árbitro marcou. O árbitro é o Roraimense François Fernandes da Silva, auxiliado pelo Doresley da Silva Pinheiro e pelo Jorge Antônio Lobato, todos de Roraima. Aí o jogo parado, hein? Para que seja atendido ali quem? Parece Marcelo Maciel caído. Vai merecer cuidados do especial, está chegando a marca aí. Aí está o atacante Azulino, atendido ali pelo médico doutor Amintas Mello. Marcelo Maciel deixa o gramado momentaneamente, está aí o Camisa 9. O Remo fica com 10 jogadores em campo. E aí o central cobrando o lateral, a bola não chegou a sair, aliás seria ali o fair play, né? A bola fora, mas o Diego Barro chegou, ganhou, recuperou. Ele quer jogo rapidamente para o da Silva. Esse aí é Marlon. Olha lá a emitida de bola para o Everton. Está chegando aqui pela ala esquerda o Everton. Vai fazer a medida para o Lenilson. Apareceu bem na grande área, Lenilson parou a primeira fita, a segunda grande jogada, bateu para trás, vai marcar o Remo. Chegou atrasado ali o Camisa 11, Everton. Na grande jogada do Lenilson. Vale a pena ver de novo. Olha aí, Lenilson. Que beleza. E aparece fácil ali, lépido, na linha de fundo. Ele para, olha, e tentou ali a chegada do Everton, que não alcançou no grande momento criado pelo ataque do Remo. Olha lá, vem o central. Bola jogada direto para a gol ali pelo Xavier. Obrigando o Adriano, uma defesa difícil. Olha aí a resposta do central, com o Xavier batendo lá do meio da praça na diagonal. Assustado, saiu ali o Adriano para fazer a defesa, cedendo o escanteio. Quando está voltando o Marcelo Maciel na equipe do Remo. Olha o escanteio cobrado, hein? Já havia falta ali, falta de ataque. A chamada, a operação, agarra, agarra ali. Você revendo o lance, o árbitro estava atento e puniu ali. A infração de ataque do central sobre a zaga do Clube do Remo. Permanece 0x0 o placar da Copa do Brasil aqui no Mangueirão. Não, 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 não. Veja aqui a chegada do Marlon Marlon, ele que veio da Tuna Lousa Brasileira Vai se firmando a cada jogo no time titulado Olha lá, Maurício Oliveira vai arriscar Ameaçou, não teve coragem Agora chutou e chutou mal Mal pra Dedé Ô Maurício Oliveira Ele ameaçou duas vezes o arremate ali E não o fez, não é? Pressionado pela torcida Arriscou na terceira tentativa E foi isso aí que você viu Maurício Oliveira Cinco é a camisa dele E aí a reposição do goleiro Davi Pelo time do Central de Caruaru Que está invicto aí Há quase oito jogos, hein? E classificado lá pro hexagonal Decisivo do turno pernambucano Olha a chegada do Marcelo Maciel Obrigando ali Uma providência rápida ali do sistema de Miolo de zaga do Central Olha o Remo Torcida incentiva Chegamos agora a oito minutos Etape inicial Veja aí o Levi Rolou ali pro Cicinho Tá aí o Neuciano Cicinho domina Prende bola Rola a bola Apareceu o Maurício Oliveira Grande jogada Levantou a galera Vai bater pra gol Levantamento na área Na cabeça da Barata E a bola vai passando Pela linha de fundo Barata Sobe bonito Na boa jogada Do Cicinho Pro Maurício Oliveira E o Barata O André Luiz Pinheiro da Silva Sobe bonito Mas a bola vai Pela linha de fundo Vamos acompanhar aí A reposição Embora do goleiro Da vida Equipe do Central De Caruaru Conhecido também Como a patativa Do agreste pernambucano Time de hoje Dirigido aí Pelo Marcelo Vilar Que tem jogadores Experientes Como o Leonardo Número 11 Passagem no Vasco da Gama No Corinthians No Paysandu Aqui disputando No Campeonato Brasileiro No Esporte do Recife Também o Bebeto Ex-remista Aparecendo aí Com a número 5 Na equipe do Central Também na verdade Não apareceu no jogo ainda O Bebeto número 5 Ele tá no jogo sim Mas não apareceu ainda Na foto Olha aí o Remo Com o André Barata Levantamento ali Do Marlo Fica fácil ali Para o Márcio Esse aí é Márcio Vai virar pra quem? Tá lá o Bebeto Agora sim Ele é o homem Ele é um dos três homens Do sistema Do 352 Veja aí a chegada Do Moacir Bora rolar daqui Pela ala direita Chega o Zagueiro Central Humberto Tá vendo o Remo? Com o Barata Barata rolou hein? Bom momento Meteu ali pro Everton Marcelo Maciel Se apresentou Everton demorou Vai arriscar Preparou Bateu E errou Mas valeu a tentativa Do Everton Até porque o Marcelo Maciel Não tinha um bom posicionamento Ali na diagonal Ele arriscou E a galera gostou Everton Número 11 Também mandando ver Aí o Humberto Zagueiro Central Recuando ali Para o seu companheiro Márcio E tá lá o nosso Conhecido Bebeto Ele que jogou a Série B Pelo Clube do Rambo E vem pra bola Ali é o Márcio Tá aí os três homens Se caracterizando bem O esquema tático Do técnico Marcelo Vilar Os três homens Do 3-5-2 Aí O Celso O Humberto E o Márcio 0x0 O placar da Copa do Brasil 2008 Pra você aqui Na tela mais esportiva Da cidade Lembrando que esse resultado Ele leva a decisão Para os pênaltis Empate com um gol Classifica o Central E a vitória simples Vale para os dois lados Veja aí Mossir Chega ao número 11 O Leonardo Tá aí o Leonardo A bola voltou pra ele Meteu aqui pro lateral Grande jogada Vai marcar o Central Gol Alegria 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 Turcita Pernambucana Os centralinos Dançam o creme Ali O gol foi de Cláudio Camisa 9 Veja como ele aparece Na jogada do Leonardo Para a chegada do Celso A bola jogada na pequena área E o Cláudio Número 9 O Portunista Chega conferindo E vem dançar o creme Aqui no Mangueirão Estabelecendo a vantagem Do time de Pernambuco 1x0 Para o Central A 11 minutos Do primeiro tempo Cláudio Número 9 Ele mexeu Pela primeira vez O placar eletrônico Do Mangueirão Esta noite Lá vem o remo Lenilson E esse gol Foi uma Ducha De água fria No ânimo Da torcida Azulina Nas arquibancadas Do Mangueirão Seguramente Com o público Beirando os 20 mil Espectadores Veja aí o Lenilson 1x0 Agora vai chegar aqui Para o Levy Aí o Pedro Levy Número 6 Da camisa Demora Lança mal Quem recupera ali É o camisa Número 10 O Duda Agora caiu Para o Edu Chiquita Chega lá Nelsinho E lá vem o remo Veja aí o Lenilson Botou na frente ali Pediu licença E o Moacir Não deu Acabou cometendo A falta ali Que o François Fernandes Funiu Falta favorecendo Ao clube do Remo 1x0 Central Gol do Cláudio Veja aqui o Lenilson Está aí o Cláudio Autor do gol Prende bola Ajeita a bola O grandalhão Cláudio ali Rola Xavier Quem chega lá É o número 8 O Chiquita Está lá o Bebeto Brigando com o Barata Barata vai tentar O lançamento Para o Marcel Está aí o Marcel Chegado Está chegando Para a direita Vai fazer o cruzamento Meteu para o Barata E a pressão do Remo Remo quer o gol Do empate Mal lançamento Do Barata A bola não chegou Aqui a central 1x0 Aí Barata Lançamento aqui Para o Everton Ouvir a falta ali Óbito mandou seguir Está aí o Maurício Oliveira Prendeu Rolou Para o André Barata André demora Fica congestionada Ali a intermediária Do central Passe defeituoso Ali houve o toque Do time do central Lateral é do Remo Na cobrança Veja Pedro Levy Aí o lançamento Do Levy Tentou para o Everton Everton Para o Barata Está aí o camisa 7 Do Baenão Barata Vai fazer o cruzamento Cruzou mal A bola ficou prensada Saiu mascada Agora pela linha lateral Aqui o lateral é do Remo Aí a cobrança do Levy 1x0 Central O Remo Agora vai todo Para o ataque Central Inteligentemente Agora tenta administrar Essa vantagem Que é muito grande Um gol A essa altura Do campeonato É uma senhora vantagem Já que A partir de agora Qualquer empate No jogo Classifica o time De Pernambuco O Remo Vai precisar No mínimo Virar esse marcador A essa altura Estamos na marca De 15 minutos Agora a etapa inicial Está aí a reposição De bola do goleiro Davi Com ele aqui O grandalhão Cláudio O autor do gol Do central Veja aqui o Levy Levy para a cobrança Chegou ali O André Barata E o Bandeira Aqui está Marcando A saída de bola Que é confirmada Ali pelo árbitro François Fernandes da Silva Lá de Roraima 1 a 0 Central Gol do Cláudio Cláudio Informação Que temos É que já atuou No Ananindeu Estamos reconhecendo Ele agora O Camisa 9 Ali Cláudio Já jogou Aqui pela Tartaruga Metropolitana Veja a chegada Do Xavier O baixinho Xavier E botou no fogo Ali Chega lá O Márcio Márcio Até Humberto Humberto Márcio E aí o Bebeto Veja aí a triangulação Dos homens de retaguarda Do time do central Atrás do clube Aí o central Tocando bem a bola Como se estivesse lá Em Caruaru Fica à vontade Nessa altura O time de Pernambuco Depois que Chegou o primeiro gol Aqui no Estádio Olímpico Nessa altura O time do Vai se perdendo Emocionalmente Com a pressão Da torcida Arthur Oliveira Chamou aqui O goleiro Chamou o goleiro Sérgio Ali número 12 Na beira do gramado Sérgio vai trazer Algumas informações Aqui pro Nicolau Barros Que é o preparador físico Já começa a aquecer O banco de reservas Do Remo Olha aí o Cicinho Pro Barata Pro Lenilson Apareceu a zaga Afastando Vai chegar ali O Marlon Cometendo a falta Aliás recebendo a falta Já cobrada Marlon Maurício Maurício Levi Olha a pressão do Remo Levi vai arriscar Ainda não Demorou A torcida pressiona Tá aí o Marlon Também demora Rolou aqui Pro Barata E a pressão do Clube do Remo Barata rolou ali Pra Lenilson Perigo não passa Voltou pro Maurício Vai arriscar Maurício O acessinho Marcelo Marcel deslocado Lançamento é feito Pro Lenilson Boa jogada Vai chegar o Marcelo Marcel É bom momento Lado da área Bico da área Entrou Preparou Bateu Prensou ali com a zaga O Marcelo Marcel E o perigo é afastado A bola vai se perdendo Aqui em arremesso lateral E aumenta a pressão Da torcida azulina Técnico Arthur Oliveira Daqui a pouco Pode mexer No time remista Veja aí O banco de reservas Já aquecendo Há muito tempo Ali daqui a pouquinho Podemos ter novidades Daí o Nicolau Barros Movimentando os jogadores Soprante do Clube do Remo 17 minutos e 30 1 a 0 Ganho central Resultado Que não era esperado Pela torcida remista Veja aí a cobrança Do Levi Vai jogar na área O levantamento Nas mãos Do goleirão Davi Que fez pose aí Para as objetivas Do Diário do Pará Amanhã bem cedo Nas bancas Com o Bola O encarte Mais disputado Pela galera E no Bola Você também encontra O cupom Para votar No troféu Camisa 13 A mais popular Premiação Do esporte paraense Vem aí a primeira Parcial Continue votando Escalando O seu time preferido Olha o Remo aí Marcelo Maciel Chegou Bebeto Se atrapalhou ali Mas acabou ganhando Acabou rechaçando ali O perigo que era iminente Mas vem o central Nos conta ataques Agora com o Doda Está aí o camisa Número 10 A habilidade do jogador O Doda Isso aqui é o Chiquita Edu Chiquita A bola chegou aqui Para o Celso O lateral Diz o bandeira É do central Na cobrança Aí o Celso Celso tentou ali Para o Cláudio Para o Celso Bom momento Do central Chega Marlo Aí o Marlo Acaba levando A falta ali Falta de ataque Da equipe do central De Caruaru São as emoções Da Copa do Brasil Aqui pela RBA A tela mais esportiva Da cidade A mesma que ele apresenta Diariamente 6h50 10 para as 7h da manhã O camisa 13 Com o mais completo Noticiário esportivo Da cidade O esporte amador O melhor do esporte amador O futebol profissional E agora também Com o teste de memória Avaliando aí Seus conhecimentos Desses 16 anos Do troféu camisa 13 A pergunta da semana é Qual o clube Que mais troféus Conquistou até aqui Você responde Até quinta-feira Na sexta-feira Prêmios pra você Olha aí Cicinho A bola não chegou No Marcelo Marcel E a galera fica na branca Com o Marcelo É vai mexer O técnico Arthur Daqui a pouquinho Vamos ser aí O Marcelo Troise É vai querer O time mais ofensivo Aí o Arthur Duarte de Oliveira E aí o Ramo Com o Everton Pro Cicinho Apareceu o Xavier Afastando Chega o André Eu acho que vai sobrar Pro André barato Maurício Oliveira Veja o Marlon Marlon de trás Arrisca Marlon Bateu e bateu Bateu pra gol Pra gol Fraquinho Você viu aí Na repetição O tiro do Marlon E o goleiro Davi agradeceu Sai o André Tava na cara Que o André Já apopado Pela torcida Ele é muito visado Pelo torcedor O remista Não vem bem Nessa posição Que hoje o Arthur Lhe confiou Vai entrar então Aí o Troise Veja Recebe as últimas Orientações Aí do técnico Arthur Oliveira E vai pro jogo Aí em lugar De André Que sai vaiado É uma pena Como esse garoto O André Não consegue Né Ter a empatia Da torcida azulina Quando ele Tenta se recuperar Quando lhe é dado Uma nova chance Mais uma vez O André Sai do jogo Aos 20 minutos De partida O Remo Tem agora Três atacantes Tem agora Lenilson Troise Marcial Dá certo O Arthur Precisa Precisa de gols Precisa recuperar Essa desvantagem Que é enorme A essa altura Com a vantagem Do central Por 1 a 0 Olha aí O Levi Everton Acabou levando A falta ali O Ávidor Estava juntinho Marcando Falta Que favorece A equipe do Remo Veja aqui a cobrança Aí o Levi Vai arriscar De longe Olha o foguetão Ali do Levi Carimbou O camisa 8 Edu Chiquita Volta para Marlo Marlo e o Levi O Levi Mais liberado Agora Veja onde é que ele está Deixou aqui Ala esquerda Tem liberdade O Levi Rolou ali para o Marlo Marlo tentou chegar Para o Troise Apareceu a zaga Ali afastando Com o Márcio E agora O da Silva Chega Atropelando ali O jaldo Dos prazeres Traz boa jogada Tentou meter ali Para a chegada Do Maciel Afastou a zaga Do central Quem chega ali O camisa 11 Leonardo Tem o combate ali Do número 8 Do Remo O Marlo O Remo imprensa O time centralino Mas que se defende Bem se posiciona Bem ali No seu sistema defensivo Descer para o ataque Aqui o Celso Pediu a falta O árbitro mandou seguir Veio Everton Acabou levando a falta Obstrução feia ali Dolosa Do camisa 10 Toda Que recebe o cartão amarelo Daí o amarelinho Para toda Da equipe do central É o primeiro amarelo Ele está no caderninho Do senhor François Fernandes Camisa 11910 Pela tropa do Brasil Que o senhor Mafais 1 a 0 Em cima do Maraúna Em futuro O Estado O Pará O Panqueirão Veja aí o Remo chegando bem Com o Maurício Oliveira A galera incentiva Vamos lá Maurício Oliveira Tentou para o Trois Ele tentou a tabelinha Com quem ali Não estava colado Lá o Lenilson Volta o central Remo recupera Posta de bola Está aí o central de novo É um jogo franco Jogado muito Pelo meio de campo Aqui está aqui chegando O Leonardo Leonardo meteu para o Doda Doda Leonardo Leonardo para o Chiquita A bola caiu aqui Para o Moacir Moacir tenta a conexão Para o Celso Chegou bem aqui O Celso Domina Meteu para o número 11 Leonardo A bola foi lançada para o Doda Já havia falta E a arbitragem Macaba favorecendo Ao time do Remo É E o Arthur Oliveira Chama mais um Aí o Petrolina Chamaram também Camisa 15 Daqui a pouquinho No time do Clube do Remo O Arthur Oliveira Tem pressa aí De mudar Esse cenário Do time dele Que não agrada Até aqui Já passamos Os 24 minutos Ele já mexeu Colocando ainda Pouco em campo Troís E agora vem aí O Petrolina Saiu o Barata Vamos ver quem sai agora Mas só o Barata Para quem? Para o Marlon Eu acho que o Marlon Pediu para sair É Sai Marlon Aí vai sair Marlon Me parece por contusão Está em campo O Júnior Petrolina Petrolina 15 Está em campo Segunda alteração Feita pelo técnico Arthur Oliveira O Remo tem direito É uma falta Está aí Elenilson De curva Mas a bola vai pelo alto E se perde pela linha de fundo Veja aí Ele buscava lá O ângulo superior esquerdo Do goleiro Davi Mas é só o tiro de meta Para a equipe pernambucana Permanece 1 a 0 Central No placar da Copa do Brasil Aqui no Mangueirão Aí o Petrolina Primeiro contato Com a bola Ele dá o chutão Por ali Mas o zagueirão Ali o Humberto Precavido Também acaba Jogando a bola Também Para o lateral Do Réu A cobrança Vem aqui O Levy Está aí o Levy Rolou aqui para o Maurício Volta ao central Está aí o Leonardo Cheio de calcanhar Leonardo Diego Barros Ganhou do Leonardo Protegeu bem O Diego Barros Olha o Marcel Muito recuado O Marcel Aí o Levy Vai encontrar lá O Petrolina O José Raimundo Silva Júnior O Petrolina E aí vem o Remo Levantamento Na área ali Do Everton Buscava o Truiz E afastou a zaga A bola fica aqui Com o Lenilson Aí o Lenilson Camisa 10 O Maranhense Segurou bem a bola ali Acabou levando a falta Que a arbitragem puniu Vamos avançando o time Do Clube do Remo Tempo passando Galera 27 minutos Agora primeiro tempo 1x0 Central Resultado Que classifica o time De Pernambuco Veja aí Maurício Oliveira Meteu Para o Cicinho Bom momento Ajeitou Rolou ali Petrolina Está chegando Com a liberdade Vai fazer o cruzamento Na área Direto Na cabeça Do Truiz Apareceu a zaga Jogando pela linha de fundo Boa jogada ali Para o Júnior Petrolina Ao cruzamento Buscava o Truiz E a zaga Pernambucana Bem postada Na pré-calção Cedeu o escanteio E se prepara Para a cobrança Aí É o camisa Número 11 Everton 1x0 Central Aqui no Mangueirão 27 minutos E 30 Do primeiro tempo Veja aí A cobrança Do Everton É a chance Para o gol De empate Do Remo Tudo o que a torcida quer Everton Levantou Apareceu a zaga Fazendo na sobra Levy Recebeu Atirou Fraquinho Afastou a zaga Pressão total do Remo Olha onde está o Adriano Aqui na intermediária O goleiro Adriano Quer jogo Ele sai para o jogo O Remo precisa fazer gols Esta noite aqui Este 1x0 Não estava na programação A essa altura Qualquer empate Classifica o time de Pernambuco O Remo precisa Da vitória E para vencer Neste momento Precisa de dois gols Aí no mínimo O Arthur já mexeu Por duas vezes Olha aí o Remo Maurício Virou mal Para a chegada aqui Daí o Jaldo Dos prazeres Recuando ali Líper aposta a bola Mas não consegue O seu objetivo Pirou não Trabalhou com o técnico Sinomar Naves Lembra aqui o nosso João Luiz Portanto 1x0 Central de Caruaru É o placar da Copa do Brasil De momento aqui Na marca de 30 minutos Primeiro tempo No mangueirão Olímpico Que apanha um bom público Neve Beirar aí Os 20 mil Espectadores Nesta noite Numa noite bonita Bem diferente Do último domingo Quando tivemos Uma tarde De muita chuva Para o primeiro Grande clássico Do campeonato Vencido pelo Remo Por 2 a 1 Aí o Júnior Petrolina A bola chegou aqui Para Levi Levi Petrolina Lenilson Muito recuado A galera não aceita O Lenilson Por aqui A essa altura O central Se posta bem Na sua intermediária Fecha ali O cinturão Olha o Cicinho Para o Maurício Oliveira Viu de trás Maurício Arriscar Bateu Para gol E errou Bateu Longe Da meta Confiada Ao goleiro Davi O tiro do Maurício Oliveira Só o tiro de meta Para a equipe De Pernambuco 1 a 0 Ao placar O central Na frente Aí Leonardo Marcado ali Pelo da Silva Veio Petrolina Veio também Cicinho Petrolina Vai embora O Zé Raimundo Petrolina Vai meter Para o Marcel Chegou o Lenilson Por ali Apareceu a zaga Bem postada Ali A zaga do central Com seus três homens De retaguarda O Humberto O Márcio E o Bebeto Lá vem o central Está aí o Cláudio Vai jogar na área Ali Vai sair o Adriano Ele disse Deixa aqui a seminha E ele acabou arrecadando Bebeto 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 afasta de cabeça Ali pela equipe Do central Xavier Outra vez Bebeto Levantamento Buscando ali O Leonardo Central Central O árbitro O árbitro de Roraima Deixou passar Feita a chamada Vista grossa Ali a galera Tem razão Na bronca Para cima dele Lá vem o Remo Com o da Silva Da Silva Maurício Oliveira 1 a 0 Ganho central São 32 minutos De partida No primeiro tempo Resultado que não Interessa ao Remo Esse resultado Classifica o time De Pernambuco Para outra fase Cruzando com o Palmeiras Está aí o Everton Everton Trabalhou bem a bola Pelo meio Individualizou agora Veio o Levi O central se fecha ali Está congestionada A intermediária Do time pernambucano E agora falta ali Do Levi Que a arbitragem Marcou favorecendo A equipe pernambucana Lenilson levou a falta Ali no meio campo Falta do Edu Chiquita Camisa número 8 Vai se recuperando ali O Lenilson Próximo do Ábidro Aproxima-se ali O Maurício Oliveira Para a cobrança A torcida exige O Remo na frente A torcida tem pressa Lá vem o Remo Com o Da Silva Da Silva passou ali Pela grande fronteira Atingiu a intermediária Do central Recua para o Maurício Oliveira Está aí o Maurício Ele vai tentar ali Ele vai tentar ali O ataque do central Vai sair Adriano Vai sair Adriano Adriano Andrade Está no caderninho E está no caderninho aí Do seu Fernandes Do primeiro tempo E está no caderninho E está no caderninho Vamos acompanhar o escanteio O time de Pernambuco Para entrar na área do central Veja Marcelo Marcelo Rolou para trás Lenilson Recebeu de trás Chegou Petrolina Tirou para fora Petrolina Tem que botar o pé Na forma O Júnior Petrolina Numa jogada Bem trabalhada Aqui do Marcel Com o Lenilson E a chegada Do Júnior Petrolina Jogando longe Da meta confiada O goleiro Davi Olha aí o central Com o Leonardo Sempre perigoso Nos contra-ataques Se apresentou Diego Barros ali O xerifão Sem muita opção Acabou fazendo o recorre Para o Adriano Adriano Rapidamente para Maurício Oliveira Maurício Alevi O Arthur Sinaliza Gesticula muito ali Que é o time na frente Está aí o Levi Cicinho Está entrando ali O lançamento é feito Apareceu ali O Boacir afastando A bola volta Para Júnior Petrolina É o Remo no ataque Maior porte de bola Do Leão Mas o central Se defende bem Se posiciona bem Na sua intermediária E agora a falta ali Antecipação do zagueiro Humberto Cometendo a falta Sobre o Marcelo Marcelo Falta que vai ser Cobrada pelo Lenilson Está aí o Lenilson Pé direito Rolou aqui Para o Marcelo Quem recupera agora É o Maurício Oliveira Maurício A da Silva A da Silva A Maurício Está aí o Maurício Se apresentou aqui Se apresentou aqui o Everton Everton Para o Levy Está aí o Pedro Levy Faz boa jogada Boa finda Fica sem opção Ele tem o Diego Barros chegando Vai meter para o Cicinho Cicinho Para o Levy Júnior Petrolina Não desloca Fica parado por ali Qual é a tua Júnior Petrolina Deslocou Não Está aí o Levy Tentou para o Cicinho Chega com ele Xavier matando a jogada Agora espirrando Vai se perdendo E arremesso lateral É ataque e bola Desarbitragem Está aí Cicinho Na cobrança Para o Maciel Maciel domina Vai embora o Maciel Tentou A Maurício Oliveira Chega Maurício Bom momento Vai jogar na área Para o Troís E chegou a zaga Ali afastando Com o Bebeto Chegada de quem? Da Silva Maurício Oliveira Para o Da Silva Aí o Da Silva A bola chega para Everton Vai encarar ali O Humberto Tentou a finta Recuperação do zagueiro Humberto Agora chegou ali Para o Moacir Moacir para Celso O lateral Brigou com ele Lenilson Chega também o Doda Doda ganhou Levou a falta Levou a vantagem Está certo o árbitro Houve a falta sobre o Doda Lá vem o central Está aí o camisa 7 Moacir Moacir Leonardo Chegou ali o Edu Chiquita Na conexão Veio o Xavier Cláudio Está aí o autor do gol Único da partida Cláudio domina Maurício Oliveira Para cima dele Ele prende bola Ajeitou Recuou Chegou o Edu Chiquita A sobra do Bebeto Vem Bebeto O ex-remissa Bebeto Vem pela esquerda Trabalhou Parou Ele tem a aproximação Do Chiquita Chiquita meteu para Doda Está aí Doda Doda rola a bola Veio para Bebeto Toca bem a bola Administra bem o time do central Bola jogada na área Afastou o Petrolina E aí vai dar Contra-ataque do Remo Everton Rapidamente ligou O contra-ataque Ali para o Marcelo Marciel Que não alcançou Que coisa feia A galera fica na bronca E com toda razão O Remo Não redita Nem 20% Da sua atuação Do último domingo No Repar Deixando frustrada A torcida Que comparece Em grande número Nas arquibancadas Do Mangueirama Esta noite Vejam O público seguramente Se não chegar Vai se aproximar Aos 20 mil Espectadores Frustrados Até aqui Com este placar De 1 a 0 Para a equipe Do central de Caruaru Aí a chegada Do camisa Meia dúzia Levi Levi E Petrolina Está aí o Petrolina Maurício Oliveira Olha aí Pedalando aqui O Lenilson Dois para lá Dois para cá E a bola acabou saindo A lateral É do Remo A cobrança É do próprio Lenilson Está aí o Troís Que não justificou Até agora A sua entrada Muito marcado Taticamente O esquema não lhe favorece Olha aí O Maurício Oliveira Rolou para o Troís E a bola não chegou Tem que se antecipar também Olha o Marcelo Troís Lá vem o central Veja o Leonardo Aí o Duda Duda domina Esse aqui é o Edu Chiquita Duda Chega aqui O Celso lateral Tem a marcação Do Levi Edu Chiquita E meteu Deu uma canetada Aqui no Júnior Petrolina Que teve Que apelar E não tinha outro caminho Se não obstruir ali A progressão Do Chiquita Levou uma caneta Aí o nosso Júnior Petrolina O jogo fica paralisado A 42 minutos de partida Quando pede substituição Hein O Chiquita É Sentiu ali A entrada Do Júnior Petrolina Vamos rever Esse lance aí É O Petrolina Leva a canetada Ali entre as pernas E bateu feio No Chiquita Hein Tira de campo O jogador Número 8 Da equipe De Pernambuco Será que ele vai voltar? Ele sinalizou ali Que Pedia substituição Hein Quando aqui parece Vai voltar Olha aí o central Apareceu ali O Diego Barros Afastando É chegada Com o Marcelo Marcel Demora pra fazer O cruzamento O lançamento Não chegou O Levi O Levi agora vai tentar O Cicinho Grande jogada Hein Tá aí o Cicinho Na sobra Veio o Lenilson De trás Apareceu a zaga Lenilson ganhou A sobra do Cicinho Acho que houve o toque ali Hein Houve o toque de mão O bandeira marcou O árbitro confirmou Maurício Oliveira Também reclama ali Do árbitro Está confuso O seu François Fernandes É O bandeirinha Acho que houve o toque de mão ali Mas da zaga Do central É Estamos revendo o lance aí Veja O zagueiro subiu ali Mas o árbitro Ao que parece Esqueceu A interpretação da regra Que seria dar vantagem No lance Prejudicando o ataque Do clube do Remo Aos 43 minutos A torcida tem toda razão De estar cobrando aí Do árbitro François Fernandes da Silva Prepara-se para a cobrança ali O Everton O Everton Está aí o Everton Na contramão Mas vai bater De pé esquerdo Torcida espera o gol de empate Quem sabe agora Everton faz o levantamento Na área direto Subiu a zaga Afastou Chegou a Leo O Diego Barros Chega O Moacir Colocando para fora Da grande área E a bola vai se perdendo Aqui em arremesso lateral Aí o Lenilson Não alcançou a bola Deu de graça ali Para o Doda Para o Edu Schieda Que voltou para o campo Voltou para o jogo Edu Schieda Está aí o Remo Com o Cicinho Vai embora Cicinho Vai fazer a metida Aqui para o Marcelo A bola vai chegar Chegou com dificuldade Recuperou o Marcelo Vai na linha de fundo Vai encarar a zaga Passou Adiantou A bola saiu Saiu de bola E tudo o Marcelo Maciel E é só o tiro de meta Para a equipe do Central Quando o Truíze Estava fechando ali Na pequena área Para receber o lançamento Do Marcelo Maciel Que não chegou E nós vamos então A 47 minutos Subiu a placa ali Do árbitro substituto O Kleber Guibas de Almeida Vamos a 47 1 a 0 Ganha o Central Péssimo resultado Para as pretensões Do Clube do Remo De chegar na segunda fase Da Copa Enfrentar o Palmeiras Num jogo em que Já era desenhado Até para faturar Uma boa grana Mas não é O que está acontecendo Na prática Até aqui Com esse resultado O Central É quem está Se classificando Veja aí o Levi Marcelo Maciel Ajeita Marcelo Cicinho chegando Cicinho chegando O lançamento foi errado Vai lá o Maurício Oliveira Esperou a bola sair Quando poderia recuperar É bem que poderia Ter evitado a saída O Maurício Rolou ali para o Da Silva Da Silva Maurício A torcida Continua cobrando E vigindo o Remo Na frente Está aí o lançamento Para o Cicinho Está aí o Neuciano De Jesus Guzmão Tentou o cruzamento Para a área Agora ali A chegada do Everton E a presença do Março Camisa número 4 Jogando a bola Pela linha de fundo O Remo Ganha o escanteio Na jogada do Cicinho Ali Com o Everton E quem vem para a cobrança É o Everton Aos 46 minutos Saiu o levantamento Na área Na cabeçada Ali subiram O Diego E o Da Silva Quando apita O Álidro E a final De primeiro tempo Aqui no Olímpico Monumental De 1 para o Central Gol de Cláudio 0 para o Clube do Remo Emoções Da Copa do Brasil Resultado Que vai classificando O time pernambucano Para a segunda fase Nós vamos para o intervalo E já já Voltamos Para mais 45 minutos De emoção Aqui na tela Mais esportiva Da cidade Segure aí Minutos para o Remo Decidir a sua sorte Se passa ou não passa Para a segunda fase E enfrentará o Palmeiras Torcida está otimista Vai autorizar o Álidro Veja aí Tem bola rolando Começa o segundo tempo Aqui no estádio Olímpico Mangueirão De 1 para o Central 0 para o Clube do Remo São as emoções Da Copa do Brasil Para você aqui Na tela da RBA E o Remo Com mais 45 minutos Aí para tentar Reverter essa situação Esse placar Esse placar que está garantindo A equipe do Central A classificação Para a segunda etapa E por consequência Enfrentar a equipe Da Sociedade Esportiva Palmeiras Mexeu aí O técnico Marcelo Vilar O William O William está em campo Vai trabalhando Vai trabalhando ali Vai na proteção Petrolina Recuperação ali Do número 4 Da Silva Da Silva Domina Vai rolar ali Para o Everton Everton tem dificuldade Chega de trás O Lenilson Faz uma boa jogada ali Levou a falta O Álidro não entendeu Dessa maneira Mandou seguir a jogar A galera fica na bronca Você está revendo o lance aí Tive a impressão De falta sobre o Lenilson Lá vem o Central E aí o zagueiro Capitão da equipe Humberto Humberto recuando Ali para Márcio Aí o camisa 4 Da equipe Centralina Lançamento Bocião do Lá O Cláudio Chega com ele O Diego Barros Diego Rodrigo De Oliveira Mendonça de Barros Olha aí o Troise Troise dominou Bom momento do ramo Meteu para o Lenilson Lenilson fica sem opção Ele tem Cicinho Chegando por aqui Levanta-se A torcida azulina Está aí O Cicinho Está fechado ali O cinturão Olha aí o Troise Chegou na cabeçada A bola passou dele Não passou do Celso Na volta Chega o ramo Com o Lenilson Afastou ali o Bebeto Olha a pressão do ramo Volta o Leão Com o Levi A bola chegou Para o Cicinho Cicinho Para Maurício Oliveira Está aí Maurício Fica sem opção Vai rolar ali Para o Lenilson Lenilson prendeu A bola jogou Rolou ali Para a chegada do Levi Levi para Everton Everton Vai encarar a marcação Do Celso ainda Everton arriscou Bateu para gol direto A bola bateu Na zaga E vai se perdendo Pela linha de fundo Uma jogada perigosa Houve o desvio Da zaga E o Remo ganha O escanteio Quando levanta-se A torcida azulina Aqui no Mangueirão Esperançosa Otimista De que o gol Do empate Possa surgir agora Aos 2 minutos e 30 Veja aí o escanteio Cobrado pelo Everton Rolou aqui Para o Marcelo Marcel Bateu para gol Afastou a zaga Olha onde está o Claudio Aqui o centroavante Recuado hein Vai ser assim Todo o segundo tempo Remo pressionando O central vai buscar Os contra-ataques Está aí o Petrolina Ninguém no campo Defensivo do Remo Esse é um perigo também Leonardo está sozinho Por aqui Bola jogada na área Chegou ali O zagueiro Márcio Chega também O Xavier na proteção E foi atropelado ali Pelo Diego Barros Jogada feia ali Esquisita do Diego Barros Lateral do Remo Cicinho Meteu aqui Para o Everton Everton Cicinho Está aí o Maurício Oliveira Maurício para Cicinho Cicinho domina Vai fazer a metida Para quem o Cicinho Demorou com a bola Meteu aqui para o Everton Recuperação do Claudio Claudio caiu Acabou levando a falta Falta favorecendo A equipe do central Deu ali o bandeira Confirmou a arbitragem O jogo fica paralisado Com o time de Pernambuco Tendo direito A cobrança de uma infração Olha o levantamento de bola Ali subiu O Da Silva A bola tocada Para Everton Da Silva Se antecipou aqui O Bebeto Está aí o Bebeto Ex-Remo Fazendo uma grande partida Olha aí Complicou ali A zaga do Remo Se atrapalhou Ali Diego Barros E o Adriano Quase quase O Claudio Vai para as redes De novo Que lambança Ali do Diego Com o Adriano E lá vem o Remo Com o Levi Levi vai meter ali Grande jogada Meteu para o Everton Vai para a área Se antecipa bem E o zagueiro O Márcio Afastando ali Cortando barato Na trajetória Do ataque Remis Lá vem o central Esses contra-ataques São perigosos ali Mas o Bandeira Já puniu O impedimento ali Do centroavante Cláudio Placar de 1 a 0 Para a equipe Do central de Caruaru Resultado vai garantindo A classificação Para o time de Pernambuco Lá vem o Remo Com o Cicinho Cicinho domina Petrolina pediu Cicinho vai arriscar Bateu para gol A bola sobe Desce Vai para a área ali Vai sair o goleirão Davi Para fazer a defesa A defesa difícil ali Com a pressão E a presença Do Marcelo Troise Aí o recuo de bola Da Silva Até o Adriano Maurício Oliveira Se manda Vai embora Meteu para Marcelo O Cicinho está chegando Está aí O Marcelo passou bonito Para o Cicinho O lançamento com defeito Era para o Cicinho E Marcelo O Cicinho Esperou a devolução ali O Marcelo Individualizou Perdeu a grande oportunidade Lá vem o Remo Maurício Oliveira Rolou Para o Everton Vai arriscar Ele só tem pé esquerdo Parou Está na área ainda O Everton É agora Ajeitou Atirou Subiu Valeu Toda a intenção A tentativa do Camisa 11 Mas a finalização Foi péssima É só o tiro de retorno Para a equipe de Pernambuco Que vai administrar bem A essa altura A bola parada Xavier Até Cláudio Olha aí o Cláudio Brigando muito ali Levou a falta Do Diego Barros Galera reclama Sem razão Houve a falta Assim clara Você revê no lance aí A entrada faltosa Do Diego Barros Sobre Cláudio O número 9 Autor do gol Único da partida Olha o central aí Lancemento para o Doda Saiu ali O Adriano Todo estabalado Num recuo ali Precipitado Quase Quase o Doda Pega a sobra O Remo vai ter problemas E muitos problemas aí Com a jogada de contra-ataque Que o central vai ter Neste segundo tempo Lá vem Marcelo Maurício Oliveira Levi e da Silva Remo toca a bola Tenta partir para o campo de ataque Lançamento feito lá para o Lenilson A bola não chega Bom, chegou Só que ele não dominou Facilitando as coisas Para a equipe de Pernambuco Está lá o Petrolina As turvas ali Com o Doda Que reclama da falta O árbitro manda seguir Entende só o lateral Favorecendo o Remo Para a cobrança Vai lá O Lenilson Demora Encontrou finalmente O Maciel E a arbitragem vai marcar A falta Que favorece A equipe Azulina Placar de 1 a 0 Para o central De Caruaru Na marca de 8 minutos E 30 Deste Segundo tempo Olha aí o levantamento Na área ali do Levi Na cabeçada Subiu ali o Trois Afastou o goleiro Davi Evitou a saída aqui O jogador Levi Está aí o levantamento Na área Vai lá o Davi Com ele O Diego E olha aí O Bebeto vai para cima Do Diego Barros Ali Olha a confusão Todo o time do central Para cima do Diego Barros Que entrou ali Faltosamente Vai ganhar o cartão Inclusive Olha aí Ganhou o amarelo Do árbitro François Fernandes O detalhe é que o Bebeto Foi o primeiro A tomar a providência Ali partindo Né Com o dedo em riste Para cima do Diego Barros O Bebeto foi seguido Pelos demais jogadores Do central Houve a falta sim Ganhou o amarelo O Diego E o jogo Fica paralisado Com o goleiro Davi Ainda sendo atendido E naturalmente Que valorizando Essa altura A falta sofrida E a bola parada 1 a 0 Permanece o placar Da Copa do Brasil Aqui no Mangueirão Ganha o central De Caruaru Bota que a bola aqui Vamos ver o Toninho Veja aí Toninho conversa Número 16 Com o técnico Arthur Oliveira A terceira E última Alteração Que vai fazer O técnico Arthur Duarte Oliveira Vai pro tudo ou nada E o Toninho Apresenta-se ali A beira do gramado Aos 10 minutos De partida Pra entrar na equipe Do Clube do Remo Vamos saber No lugar de quem Sobe a placa agora Em lugar do Levy Número 6 Vai sair portanto Pedro Levy Número 6 Para a entrada No central Remo Mexe Tira Levy Número 6 E coloca Toninho 16 Daí o goleiro O goleiro Davi Faz toda a cera E faz toda a retenção De bola Que ele tem direito Apopado pela grande torcida Revista presente Aqui o Mangueirão Jogo finalmente reiniciado Aí o Cicinho Dá o chutão ali O Truíze Jogou pro Marcel Marcel se atrapalhou Todo ali Com o Bebeto Bebeto ganhou mais uma Tá chegando O Remo Com o Everton Toninho passando Lá pela esquerda Veio O Lenilson Vai fazer o cruzamento Aqui pro Cicinho Apareceu toda na passada Veio Maurício Oliveira Ganhou na primeira Ganhou na segunda O Celso dá o chutão ali O central Vai se defendendo Como pode A essa altura Veja aí o Leonardo O experiente Leonardo Tenta puxar o contra-ataque Jogou aqui pro Xavier Xavier voltou pra Leonardo Leonardo toca a bola Pro Bebeto Bebeto pra Xavier Totózinho pro Leonardo Quem chega aqui É o da Silva Pelo Remo Lançamento pelo Toninho Vai chegar o Marcelo 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 rolou Pro Lenilson Pro Petrolina Tá aí o Everton A torcida faz a sua parte Incentiva o Remo Lá vem o Leão Chegando Quem sabe agora Com o Lenilson Vai pra área Entrou Preparou Bateu o cruzado Ninguém chegou Ninguém apareceu Só agora o Cicinho Chega atrasado Na grande jogada De Lenilson Olha o Cicinho Levantamento na área Vai subir a zaga Pressão total Do clube do Remo Outra vez o Leão Com o Maurício Oliveira Se antecipou bem Meteu Pro Cicinho Tem a marcação De dois Tá aí Cicinho Vai pra cima Ali do adversário Vai bater no bandeira Já havia saído Lateral do Remo Tá aí Cicinho Maurício Oliveira Jogou na área De graça Pro Bebeto Bebeto que sai Jogando E acaba Cedendo o arremesso Lateral Daí o Cicinho Brigando ali Pela posse da bola Quando está chegando Aqui o Bordeiro Da Microdata Com os números Finais Do clássico Podemos dizer Não é um clássico Do Nordeste Ou não Ainda não é o Central Não tem esse status Mas no jogo Ramo E Central Público total Beirou realmente Os 20 mil Espectadores 19.052 Espectadores Presentes É o Mangueirão Quando começa a chover Aqui no Olímpico Monumental 19.052 Espectadores Saiu agora Público final Relatório De totalização Por setor Que a Microdata Nos fornece Olha lá E a falta cobrada É, Bertone No tumulto Afastou ali O Moacir Duas bolas em campo Não, é um balão Que acabou chegando Ali no gramado Veja Leonardo Ih Pegaram agora O Lenilson De jeito Mas foi Sem querer Não houve Intencionalidade Tá aí Lenilson Grande jogada Preparou Bateu pra gol Direto H Ô Davi Bela parada Bela finalização Também do Lenilson Depois de uma Belíssima jogada Do Camisa 10 Do Clube do Ramo Quase quase O gol de empate E vai aumentando A intensidade Da chuva O Ramo É todo Pressão Mas não consegue Chegar nas redes Da equipe Pernambucana 1 a 0 Ganho central Resultado que está Classificando o time De Pernambuco E que vai faturar Recebendo Palmeiras Lá em Caruaru Daí Diego Barros Da Silva Júnior Petrolina Vai fazer a metida Aqui pro Cicinho A bola não chegou E o Bebeto Inteligentemente Só acompanha A saída de bola Ganhando o arremesso Lateral E o Bebeto 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 A bola não chegou E aí a falta Sobre Marcelo Maciel Numa boa transação do ataque do Clube do Remo O árbitro estava juntinho Uma falta que leva perigo Para a meta confiada Ao goleiro Davi Aos 16 minutos da etapa Complementar no placar ainda 1 a 0 ganho central Gol marcado pelo Cláudio no primeiro tempo Você revendo o lance aí da falta Em que o Marcelo Maciel foi parado Ali pela zaga do central Diego Barros também está ali na área Vamos acompanhar a cobrança ali Do Lenilson Também o Everton Autoriza o árbitro Lenilson e Everton Mais para o Everton Lenilson correu Atirou direto para fora A bola passa pela linha de fundo E é só o tiro de meta Para a equipe Do central A bola A bola Ode A bola Ode A bola Alô, Remo com Cicinho, Cicinho pra Toninho Tá aí o Tony Wallace, o Toninho 16 na camisa, preparou o cruzamento Jogou na área, vai lá o Davi, chegou também O Troise, não achou nada Ele persiste, recupera a posta de bola Ainda o Marcelo Troise Vai recuar pra Everton, Everton vai jogar Na área, chega o Petrolina Fica sem chance ali, ajeitou Não tem finalização, voltou pro Everton Preparou o cruzamento, boa jogada Boa fim da Pé Canhoto, atirou direto Chegou a zaga ali com o Márcio Desviando pela linha de fundo E o Remo ganha o escanteio Na boa jogada do Everton Márcio Foi o último a tocar Na bola do Remo ganha o escanteio E o escanteio Vai ser cobrado pelo Remo Através do Lenilson, número 10 Tá aí o Lenilson, 18 minutos, segundo tempo 1 a 0, ganho central, bola jogada na área Afastou a zaga pernambucana Mais uma vez o lateral É do Remo Novamente na cobrança o Lenilson Chega Maurício Oliveira Boa fim do Maurício, hein Rolou pra trás O Everton pediu Pé Canhoto, atirou, errou Ele Bem que Finaliza Bem, né Mas não está sendo feliz aí O número 11, Everton Você revendo outra vez aí A finalização do Camisa 11 Que tem um bom Pé Canhoto E aí o goleiro Davi fazendo a reposição de bola Júnior Petrolina Lá vem o Toninho, hein Boa jogada Lenilson A bola não chegou no Lenilson Deixou pra Cicinho Lá vai Cicinho Deu a pedalada ali Acabou levando a falta Que o árbitro puniu O Remo consegue mais uma falta, hein Mas choverá ali O Lenilson A área do time de Caruaru Que até aqui está se classificando Para a segunda fase da Copa do Brasil Esta noite saem mais 11 times classificados Torcida azulina ainda Esperançosa Em que pese aí O placar adverso De 1 a 0 O Central construiu logo no comecinho Da partida Através de Cláudio E vai mexendo Daqui a pouquinho O técnico Marcelo Vilar Número 15 Vital Na equipe do Central Em lugar de Doda Vai sair O número 10 Doda Olha aí o Everton Bateu direto para a gol Saiu bem Para fazer a defesa O goleiro Davi Numa bola em que O Diego Barros O Marcelo Marcel Troído Esperavam ali A chegada para o cabeceiro Ela foi direto para o goleiro Davi Aí o Petrolina Com o Adriano Adriano E o Zé Raimundo Que é o Júnior Petrolina Quem vem lá é o Toninho Toninho Everton Everton Prepara o seu cruzamento Na área para o Troís A cabeçada Fraquinha Vai sair pela linha de fundo E o Vital Que acabou de entrar no jogo É homem de proteção Nessa altura O Marcelo Vila Inteligentemente Toma suas precauções Aí reforçando a proteção Quando sai o cartão amarelo Para Bebeto Bebeto ganhou o cartão amarelo Se portou de maneira inconveniente Ali com O árbitro François Verandes E ganhou o amarelo Saiu também o cartão Para o Davi Goleiro Davi Número 1 Também recebeu O cartão amarelo Do árbitro François Verandes Aí a chegada do Lenilson Lenilson tentou Ali para o Everton Chega a Petrolina Pressão total do Remo Aí o lançamento na área Apareceu bem ali O zagueiro Márcio Na volta o Remo Com o Petrolina Outra vez o Everton Cruzamento na área Aí o Troís Agora passou Do goleiro Passou também do Cicinho Estava escancarado O gol pernambucano Quando a bola Passa do Troís E o Cicinho Chega atrasado O Rambo Perdeu a grande chance Para o gol de empate Aos 22 minutos Desta face complementar Está aí o Lenilson Olha aí o Cláudio Se manda o centroavante Cláudio Olha aí Passando por todo mundo Tentava ali o Leonardo Chegou Diego Barros Nossa Que jogada feia Diego Barros Que já tem cartão amarelo É lance para outro cartão Se não der Se não der François Fernandes Estará realmente Se demonstrando A sua incapacidade técnica Vai ficar com medo Da torcida Aqui no Mangueirão Mas Você está revendo O lance aí Fácil Fácil Não precisa ser Árbitro de futebol Para interpretar A intencionalidade A entrada Maldosa Do Diego Barros Ficou por isso Não ganhou nem o cartão amarelo Também Ele não podia dar Se der o amarelo Tinha que dar o vermelho E o tempo vai passando Em 23 minutos De partida Permanece 1 a 0 Para o central Esse aí é Xavier Cláudio Leonardo com liberdade Diego Barros Apareceu na hora certa Aí agora com o Petrolina Semana vai embora Petrolina A galera continua Fazendo a sua parte Incentiva Explode nas arquibancadas Que é o Leão na frente Que é o gol de empate Olha aí o Remo com o Marcel Ajeitou Faz boa jogada Demorou Fez a jogada improdutiva Agora pediu a falta ali O Marcel Também um ator Oliveira Que não aconteceu Vem o Remo Com o Maurício Oliveira Tá aí o Cicinho Tem a marcação aqui do Vidal Vai embora Cicinho Faz boa jogada Tem a marcação aqui do Vidal Que entrou Para neutralizar o Cicinho Bom momento Cicinho Pé canhoto Pé direito Ainda o Cicinho Ele demora com a bola Por ali Chega finalmente O Toninho Para auxiliá-lo Tá aí o Toninho Ajeitou Pé esquerdo Faz boa jogada Pelo meio Acabou cavando a falta ali Falta que é perigosa Terrivelmente perigosa ali Para a meta confiada O goleiro Davi Toninho Foi derrubado Numa jogada individual ali Onde ele foi inteligente Prendeu a bola E conseguiu exatamente O que queria A falta Próximos da cobrança Diego Barros E também o Everton Ainda o Lenilson Ficam só o Everton E o Lenilson Everton número 11 Lenilson está por lá Everton Pé canhoto Correu a tiro Espalma Espetacularmente O goleiro Davi Everton Num tiro Que tinha endereço Certo Cheio de efeito Cheio de veneno Davi Foi espetacular Jogando para o escanteio Olha o escanteio cobrado Bola jogada na área Empurrado ali o Troías Pediu a falta O óbito mandou seguir Rebateu a zaga do central Bola saiu Vem aqui O Lenilson E o Lenilson Lenilson Com a bola dominada Recebe uma bronca Do tamanho do mangueirão Ali do técnico Arthur Oliveira Continua reclamando Arthur Lenilson também Não é nem a sombra Daquele jogador Do repá Aliás Todo o time do Remo Lá vem o central Olha o Cláudio aí Cláudio rolou Chega ali O camisa número 3 Humberto Capitão Humberto Tem a marcação Do Toninho Humberto virou aqui Para Leonardo Está aí o experiente Leonardo Vai meter ali Para o Cláudio E a falta Do Diego Barros Seguro pela camisa Ali É Muita largura Para o Diego Barros A essa altura O árbitro De Roraima Dando para ele Aí o Lenilson Para o Marcelo Troisi Marcelo Lenilson Demorou com a bola Está chegando o Cicinho O Arthur aqui A beira do gramado Agitado Só falta entrar em campo O Arthur Veja o Marcelo O Marcelo Para o Lenilson Ele domina Tem a marcação ali Do Moacir Voltou para o Marcelo Marcelo Tem lá o Everton Pedindo O Remo tem dificuldades Enormes Para entrar aí No miolo Da área do central Bem fechadinho Está aí o Marcelo O Marcelo Tem o Toninho pedindo A bola vai ficar aqui Com o Cicinho Está aí o Cicinho É a jogada que o Remo Tem aqui pela direita Ele vai para o meio Protegeu bem a bola Rolou para o Toninho Toninho domina Está na área Prendeu ainda Toninho Passando ali Por todo mundo Rolou para quem Chegou a zaga Afastando E aí o Arthur Rapidamente ele deu a bola Ali para o Maurício Está aí o Cicinho De novo Vai encarar aqui A marcação do Vital E recuperação da zaga Agora com o Bebeto Aí Leonardo Inteligente Matou no peito Rolou aqui para o Xavier Acabou levando A falta do Maurício Oliveira E o Arthur Reclama Sem razão Foi clara a falta Ali do Maurício 27 minutos O tempo vai passando E a torcida azulina Vai ficando Cada vez mais Impaciente A adrenalina Subindo O Remo Que tinha Todas as chances De garantir A sua classificação Esta noite Para a próxima etapa Da Copa do Brasil Joga mal Vai desperdiçando A grande chance Diego Barros Agora vai chegar ali Para o Levi Aí o Levi Fugiu da marcação Ali do Moacir Olha o Adriano Com liberdade Ele vem aqui Na intermediária Rolando para Da Silva Está aí o Da Silva O garoto Lá de Itinga No Maranhão Agora chega Diego Barros Está aí o Diego Diego gesticura Muito reclama ali Do posicionamento Dos companheiros Meteu para Maurício Oliveira Está aí Maurício Rolou aqui Para o Cicinho Está aí o Cicinho Tentou a conexão Para o Toninho Brigou pela aposta Bora ganhou Toninho Pediu a falta ali O árbitro mandou Seguir Deu a vantagem E o recuo É feito ali Para o goleiro Davi Vai a chegada Do Junior Petrolina Diego Barros Lenilson Ganhou bonito Vai embora Lenilson Vai evoluir Para o Cicinho Quem sabe agora Ainda assistindo ali De fundo Cruzamento Bateu para trás Apareceu a zaga Afastando Perigo não passa Voltou para Everton Peca de outro Levantamento No capricho A bola desviou Na zaga Está chegando lá O lateral direito Celso Nessa altura Recebendo a falta Ali do Everton Lá vem o remo Com Everton Recebeu ali Do Marcelo Marcel Torcida pede a falta Não houve agora No contra-ataque Lá vem o central Com o Vidal Vidal se manda Para o campo De ataque Ali Ele tem Leonardo Recebendo aqui Pelas beiradas Leonardo O articulador De jogadas Meteu ali Para a chegada Do Xavier Xavier para Leonardo Reclama Falta ali 4 não deu nada E mandou seguir Leonardo fica No gramado Ainda pedindo Se recuperou Agora Lá vem o Cicinho Aí o Toninho Toninho rolando A bola Para Maurício Oliveira Maurício Oliveira Rolou ali Para Everton Everton Tem a marcação Ali do Claudio Vai chutar Para gol Bateu Direto Nas mãos Do goleiro Davi De longa distância O Everton Arriscou Mais uma vez É quem mais bate De longa distância Mas não sendo Feliz Até aqui Falta o Remo Com o Toninho Metido de bola Aqui para o Cicinho Cercado pelo Bebeto Bebeto chegou primeiro O ex-remista Acaba jogando a bola Em arremesso lateral Aí Cicinho Veja Toninho Toninho vai jogar na área Rolou para o Maciel Até o Maciel Está na área Demora para fazer o passe Quando deu errado E aí o Maurício Oliveira ganhou bem Ganhou aqui Dom Beto Vai fazer o cruzamento Meteu na área Está lá o Truíze A cabeçada Fraquinha Sem direção Subiu já sem apoio O Truíze Facilitando as coisas Ali para o goleiro Davi da equipe Do Central E o tempo vai passando Hein galera 31 minutos De partida No segundo tempo 1 a 0 Central Resultado que vai Classificando a equipe De Pernambuco Para a próxima fase Da Copa do Brasil Remo perto Perdendo a grande chance De Avançar na competição E ganhar dinheiro Com o Palmeiras Na próxima fase Lá vem o Central Olha aí o Celso O cruzamento na área Buscando aqui o Leonardo Está aí o Leonardo Domina o Leonardo Tem uma versão de Cecinho Aí Maurício Oliveira Tenta sair para o jogo Sem muita alternativa Ele tem Cecinho Que se apresentou Agora Cecinho A Toninho Toninho Para o Marcelo Maciel É bom momento Ele tem o Truíze Avançando por ali Vai fazer o passe Errado Marcelo Maciel Irrita o técnico Arthur Veja aí Como fica o técnico Arthur Irritadíssimo Ali com A atuação Do Marcelo Maciel Aí o Cecinho Vai fazer o levantamento Jogou na área Nas mãos O goleiro Davi Aí o Central Tocando a bola Pela sua intermediária O tempo vai passando Trinta e quatro minutos Agora o Remo Pega uma boa sobra ali Bora a bobeira que deu ali A zaga do Central Truíze deixou passar Para o Toninho Toninho vai lançar Para quem? De graça Para o Vidal Quando o Marcelo Maciel se apresentava Ali o Toninho Deu de graça O estádio Olímpico do Pará Informado pela Libertadores Da América 2008 Fluminense Mais um a zero Em cima do Arsenal Da Argentina O Madrid Passa com o ABC Pela Copa do Brasil O gol de Everton Portanto ABC1 O Madrid O Campeão pela Copa do Brasil Encontrou o estádio Do Pará Com o Bandeiro Está aí o Lenilson Toninho Boa jogada O Toninho ali Protege bem a bola Carregou para o campo de ataque Lenilson Perdeu ali Para a chegada do lateral Celso Lá vem o central Puxa o contra-ataque Ali o Celso Luta com o Petrolina Melhor para o Petrolina Recupera pela zaga Remissa o Júnior Petrolina Vai jogar aqui Para o Maurício Oliveira Lá vem Lenilson Lenilson Para Everton Everton Para Lenilson Lenilson Para Everton Na linha de fundo Cruzamento na área E a presença ali Do Márcio Camisa 4 Colocando pela linha de fundo Esse canteio Olha o descanteio Que o Everton Cobre Levantamento Na pequena área A cabeçada Do Da Silva Por elevação A bola vai longe Da meta confiada Ao Davi E é só o tiro De retorno Para a equipe de Pernambuco Quando vai mexer Mais uma vez O técnico O técnico Marcelo Vila Está caído Um zagueiro ali Na pequena área Da equipe Do Central Assistido ali Pelo François Fernandes Que consultou O seu cronômetro Vivemos agora 36 minutos De partida Neste segundo tempo 1 a 0 Ganha o Central A equipe de Pernambuco Tranquilamente Não tem pressa Vai se classificando A marca está chegando ali Para Assistir o atleta De Pernambuco Quando vai mexer O técnico Marcelo Vila Colocando Fábio Silva Na equipe Do Central Em lugar do Cláudio Vai entrar Fábio Silva Em lugar de Cláudio Fábio Silva É o 18 Quando já saiu Cláudio Na equipe do Central Entra Fábio Silva Com a 18 Sai Cláudio Com a camiseta Número 9 Sai Cláudio Com a 9 Entra Fábio Silva Camiseta 18 Na equipe do Central Informou o estádio Olímpico do Pará Com o Panqueirão O tanto Fábio Silva Número 18 Está em campo Na equipe do Central O técnico Marcelo Vila Também Completa O número De substituições Aqui ele tem direito Já entraram O William O Vital E agora O Fábio Silva Está aí o Central Com o Leonardo Que está inteiro No Paysandu Jogava uma partida Passava duas ou três fora Parece que sarou Daquela contusão Que parecia crônica Eleonardo Pelo menos permanece Em campo Esta noite O jogo todo Está aí Leonardo Número 11 O 15 É o Vital Com o Petrolina Chega ali O 15 Contra o 15 O 15 do Remo Com o 15 do Central E a arbitragem Vai dar O escanteio Para a equipe De Pernambuco Com muitos balões Brancos ali Jogados pela torcida Tem a impressão Que são bolas E aí O número 15 O Vital Está aí O Humberto A bola foi jogada Lá para o Moacir Recuperou o Moacir O Moacir recuando Aqui para o Vital Vital vai para o jogo A bola acaba se perdendo Em arremesso lateral Ainda para a equipe Ainda para a equipe Pernambucana É a cobrança do Vital Ele tenta lá Ele tenta lá A chegada Do camisa Número 10 Não Na verdade O 18 Fábio Silva Que entrou em lugar Do Cláudio Ele é o novo comandante Agora da equipe De Pernambuco Fábio Silva 18 Em lugar de Cláudio Lá vem o Remo Olha aí Marcelo Marcel Domina Marcelo Tem a marcação Aqui do grande Ali é o Moacir Quem chega É o Petrolina De trás Pediu Recebeu Atirou Longe 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 É só o tiro De meta O Remo Peca demais Nas finalizações É um quesito Que o técnico Arthur Oliveira Vai precisar Treinar muito Não só os homens De ataque Mas também os homens Que vêm de trás Aí Na verdade Tem sido Muito ineficiente Isso aí Nas finalizações Tempo passando Galera 39 minutos Agora No segundo tempo Tá aí o técnico Marcelo Vilar Tranquilo No cantinho Do seu vídeo Administrando Tá aí de camisa Melancia Corro de goiaba Ali O Marcelo Vilar Muito experiente Lá no interior De São Paulo E aí o da Silva Era de 40 minutos Estamos fechando Neste momento 40 minutos De partida No segundo tempo 1 a 0 Para o Central O Central vai garantindo A sua classificação Para a próxima etapa Do campeonato O melhor da Copa do Brasil 2008 Com o direito Com o direito Com o direito e o privilégio De receber a sociedade Esportiva Palmeiras Em Caruaru O melhor de tudo É que vai faturar Também uma grana Como o Remo O faria Se conseguisse a classificação Esta noite É uma pena Público de quase 20 mil Espectadores Presente aqui O Mangueirão Olímpico Fez a sua parte Incentivou Gritou Mas Vai sair frustrado É o que parece Vai sair cartão amarelo Para quem? Tem a impressão Que foi o cartão Para quem? Para o Maurício Oliveira? Lá vem o Marcelo Marcelo É na verdade O serviço de som Do estado em forma O William Número 14 Também ganhou O cartão amarelo Cartão amarelo Para o William Do central Aí a bola jogada Na área ali Subiu o Troís Não achou nada Afastou lá o Bebeto Que faz uma grande partida Como Quem parece Que é dar uma resposta Olha o Leonardo Falha do garoto da Silva Que se recuperou a tempo E o Adriano Estava adiantado ali O Leonardo Ia tentar ali A cobertura Lá vem o Remo Toninho Maurício Oliveira Olha o Everton Chegando por ali Jogou nada Para o Lenilson Lenilson A marcação do Humberto Vai fazer o cruzamento A bola saiu E é só o tiro de meta Diz o Bandeira Confirma a metragem O Arthur continua irritado Veja aí Está aí o técnico Arthur Oliveira Vivendo aí A sua primeira derrota Como técnico Do Clube do Remo Três dias depois Da glória de vencer O repá do último domingo O repá que quebrou A invencibilidade do Arquirival Paissandu E que marcou também Estréia do técnico Arthur Oliveira Lá vem o Leão Everton Everton e Lenilson Chegou bem ali O zagueiro Humberto Da equipe do Central De Carauru 43 minutos agora Vai subir a placa ali Do árbitro Substituto Vamos ter cinco minutos Cinco minutos De acréscimo Aí a falta Que o Remo cobra Everton Jogou no tumulto Subiu a zaga Afastando E o da Silva Se esforça muito aqui Não evitou a saída Mas ganhou o lateral Ainda o da Silva Rolou Para Maurício Oliveira Petrolina Está chegando Pediu Recebeu Vai arriscar Ele prefere O Everton Ali Olha a pressão Do Remo Everton na área Cicinho Dominou Está cercado Pelo Vital Rolou ali Para o Maurício Maciel Apareceu a zaga Afastando Está aí o Maciel Recebe Vai para a área Ainda o Marcelo Maciel Cercado por dois Por três Está congestionado O Toninho recebeu Tirou para gol Fraquinho 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 Fácil 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 também Para o goleiro Davi Está aí o Toninho Finalizando ali Facilitando a vida Do goleiro Do central O jogo está acabando No Mangueirão 44 minutos O central vai ganhando Do Remo Por 1 a 0 O central vai garantindo A sua classificação Para a próxima etapa Da Copa do Brasil E vai ter o privilégio De enfrentar a sociedade Esportiva Palmeiras Lá em Caruaru O Remo Fica fora Surpreendentemente E para a decepção Da sua grande torcida Em público E quase 20 mil Espectadores Presentes No Mangueirão Olímpico Esta noite E aí o Maurício Oliveira Cicinho Somente agora Sobe a placa Ali do árbitro O Instituto Sinalizando 5 minutos De acréscimo Nós vamos a 50 minutos 45 agora Marcela Maciel Para o Everton Boa jogada Ajeita Everton Vai para a área Tem a marcação ali Do Celso Ainda o Everton Demorou para a bola Vai fazer o cruzamento Carimbou o adversário E a bola vai espirrando Caprichosamente ali Pela linha lateral Favorecendo o Remo Aí o Everton Lenilson Everton E o cruzamento Na área Não achou nada Ali o Cicinho Está aqui o Leonardo Vem dar uma mãozinha Na solidariedade Aqui o experiente Avançado Leonardo Recolhi para o Bebeto Bebeto levanta Para o ataque Da Silva domina Com dificuldade Ele foi dominado Aqui pelo Xavier Mas a bola saiu Está aí o Da Silva Toninho Acaba atropelado Aqui Pelo Fábio Silva Cobrança do Toninho Rolou para o Cicinho Já houve a falta Cicinho cobra Para o Toninho Toninho rolou Para Maurício Oliveira Maurício Oliveira Tem o Petrolina Petrolina Para o Everton Everton E o cruzamento No tumulto O Troise Para quem Troise Essa bola era sua Era para matar No peito E finalizar Aí o Lenilson Demorou A bola vai cair Para o Cicinho Está aí o Neuciano Gusmão O número 2 Do Baianão Tenta fugir Da marcação Do Vidal Rolou para o Marcel Marcel está na área Cercado ali Por 2 Acabou perdendo Marcelo Marcelo E não redita Sua atuação Do último domingo Vai ficar devendo O garoto Marcelo Marcelo Esta noite Está aí o Vidal Dá o chutão Ali Olha o central Está chegando Com liberdade Lá o Xavier Olha o que pode acontecer O Xavier vai encarar A marcação Ali do Maurício Oliveira Aos 47 minutos Ele tentava lá Ao Fábio Silva Ainda Xavier Chega de trás Humberto ali O zagueirão Chega a Petrolina Demorou ali Cuchilou Quase o Xavier Pega a sobra Ali para conferir A bola saiu Pela linha de fundo E o central Ainda tem direito A cobrança De um escanteio No finalzinho Da partida O cochilo ali Da zaga remista Quase quase O Xavier Chega ali Para o segundo gol Definiria A partida E o Remo Não teria mais Qualquer chance Olha aí Falhou ali O Petrolina Se recuperou 47 e 30 Agora Lá vem o Remo Com o Lenilson Vai puxar o contra-ataque Lenilson Perdeu Recuperou Pediu a falta Ali Falta do Grandalhão Moacir Número 7 Vai para a cobrança Maurício Oliveira 48 minutos Agora Estamos a 2 minutos Do encerramento Da partida 1 a 0 Ganho central De Pernambuco Que vai garantindo A sua classificação Para a próxima etapa Da Copa do Brasil O Remo Vai ficando de fora Surpreendendo E decepcionando A sua torcida Quando tinha tudo Para avançar Na competição nacional O chamado Caminho mais fácil Aí para a Libertadores É o central Quem vai enfrentar O Palmeiras Na próxima etapa Olha aí O Everton Levantamento Na área A cabeçada Houve o toque De mão ali O árbitro Mandou seguir Quem recupera ali É o Xavier Vai puxar o contra-ataque Está aí o contra-ataque Fábio Silva O goleiro está fora Por cobertura Ele vai marcar A bola vai entrando Gol Alegria 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 A torcida Pernambucana A festa É para o Fábio Silva Que faz um Golão No Mangueirão Na arrancada No desespero Do Adriano Ele inteligentemente Joga por cobertura E liquida Fatura Festa Para o Fábio Silva Dois Para o central Zero Para o Remo O central Está classificado E vai enfrentar O Palmeiras Na próxima etapa O Leão O Leão Azul Para por aqui Está fora Da competição Frustrando A sua torcida Aos 48 e 30 Um golaço De Fábio Silva Fecha Fecha o caixão Azulino Na Copa do Brasil 2008 Vamos acompanhar a cobrança Da falta de jogo Pode ser encerrado Diego Barros Chutou Explodiu na barreira Chegou a zaga Jogando Peralinha de fundo Quando apita O árbitro Veja aí E é final de jogo Do Mangueirão Do parece motivada E aí está o árbitro François Fernandes